Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sei que eu tô um pouco sumido, faz um tempo que eu não coloco o vídeo aqui pra vocês, o último foi o 1 vs 5 do LEP, mas lógico, eu estava trabalhando, estava rolando o International Wild Card All-Star, o time brasileiro estava jogando, então eu não tinha tanto tempo aí pra produzir, criar um conteúdo legal pra vocês, mas relaxem que o canal já está voltando ao normal, já está voltando a todo vapor aí essa semana, voltar com os vídeos que vocês mais gostam, com 1 vs 5, com todo o quadro que vocês curtem, no meio dos bronzes, etc, etc, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um pouco da melhor piada que eu já fiz na transmissão ao vivo, tenho certeza que alguns de vocês acompanharam o All-Stars essa semana e viram a piada, outros não, e se vocês lembram de alguma outra piada que eu já fiz ao vivo na transmissão, não se esqueça de deixar aí nos comentários, quem sabe eu não pegue as melhores, ache o vídeo, faça um compilado de piadas aí pra vocês, legal? Aquelas piadas maravilhosas que só eu sei fazer, né? Não se esqueça de ir deixando o seu like, também, claro, se inscrever no canal, como eu falei, o canal vai estar voltando aí com os vídeos todo dia da semana pra vocês, beleza? Então bora que bora ouvir um pouquinho da piada. Árvore, você abriu o shopping? Dano. Dano, você pode comprar qualquer um que está lá. Poder de habilidade, qualquer um que está lá. Simples assim. O que estiver lá, está liberado. E você sabe por que o Mastery está aí, né? Por quê? Porque ele jogou o sino do bardo na fogueira. Qual é a piada, Tim? É um assassino. Meu Deus. Continuando o melão, vamos que vamos, ainda bem que é o último dia, né, desse International Ride Cardial Star, graças a Deus. Bom, seguinte, analisando esse modo, você já estava falando da selva, você já estava falando...